Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Após reunir o material, realize a checagem dos tubos identificados de acordo com o pedido médico. Direcione-se ao quarto da paciente. Se apresente. Oriente sobre o procedimento que será realizado. Não é recomendável coletar sangue de catéteres ou dispositivos venosos já existentes. Solicite que informe o nome completo e data de nascimento, conferindo com as informações da prescrição médica, pedidos de exames, etiquetas e pulseira de identificação da paciente. Atenção para os materiais necessários. Abaixe as grades. Exponha a área a ser puncionada. Garroteie o braço do paciente e avalie a rede venosa. Solicite que a paciente feche a mão. As veias cubital mediana e cefálica são as mais frequentemente utilizadas. Escolha uma veia calibrosa e, posteriormente, solte o torniquete. Separamente colocando a máscara. Os óculos. E as luvas de procedimento. Abra o lacre do dispositivo agulhado de coleta a vácuo. Rosqueie a agulha no adaptador para tubo de sistema a vácuo. Esse dispositivo também é denominado como holder ou canhão. Garroteie o membro aproximadamente 10 centímetros acima da veia circuncionada e pece ao paciente que feche a mão. O torniquete não deverá ser usado em alguns testes como lactato ou cálcio, para evitar alteração no resultado. O garrote não pode permanecer por mais de um minuto no paciente, pois interferirá nos resultados. Realize a anticepsia das áreas com três movimentos centrípetos, em um raio de 5 a 10 centímetros. Não friccione o local da punção durante a anticepsia para não causar hemólise. Fixe o tecido com uma das mãos. Introduza o bisel da agulha em ângulo de 30 graus com o lúmen voltado para cima. Insira o primeiro tubo. Após iniciar a aspiração de sangue, desgarroteie o membro e peça para que abra a mão. Retire a agulha em um movimento rápido e preciso. Comprima o local da punção sem dobrar o braço da paciente. Acione o dispositivo de segurança da agulha. Realize suavemente a inversão do tubo por 5 a 10 vezes para a homogeneização da amostra. Fixe um adesivo sobre o local da punção. Solicite que a paciente continue a comprimir por mais 2 ou 3 minutos. Deixe a paciente em posição confortável. Siga a rotina da unidade quanto à realização do exame e ao encaminhamento para o laboratório, além de checar a prescrição médica e realizar a anotação de enfermagem no prontuário da paciente. Retire os equipamentos de proteção individual. Eleve as grades. Tchau. 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 Tchau.